Oi gente, oi pessoal, oi pessoal, oi pessoal, oi gente, tudo bem com você? Oi gente, oi pessoal, 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 Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí povo, como estão? Muito bom, que bom. E aí povo, me falem como é que vocês estão? Tudo bem? Oi, gente, Leriva, obrigada pelos textos, gente, quem puder curtindo pra mim, curte. Oi, Moisés, tudo bem, Moisés? Peraí, gente, eu só vou botar uma menina no meu pé. Tá. Meu Deus, faz tempo que eu não entro. Eu acho que uma semana pra mais. Eu não falo. Eu tava com o Pedro doente, né, no batismo. E aí eu não tava fazendo live. Oi, Costa! Tudo bem, Costinha? Como é que tá? Sim, a minha mãe não estava fazendo live porque eu tava com o meu filho da Ed. É, ele melhorou agora, eu botei ele do rio e tudo de boa. Tudo bem, Costa também, por aqui. Só começou a esperar de novo, tava um calorinho, um calorinho. Legal, porque às vezes acontece muita coisa na vida da educação. Não tem como. Olha só, meu show na garrafa. Acho que eu sou creme. Eu tenho cremes de gravar. Aqui tá meio preto. Tudo bem. Ai, eu tenho que ir ver. Quem que put you lá nas stores? Tudo bem, tudo bem, vocês? Como é que estão? Tudo bem? Oi, Moisés! Oi, Moisés! Baby G! Sua inscrição expira, expira em 48 horas, amor. Oi, Carlão! Tudo bem? Como é que você está? Este verano que eu quero ir pra minha praia Florianópolis. Minha praia... Ah, tá! E Florianópolis. Legal, cara. E aí, David, como é que está? Tudo bem contigo? David, obrigada pelos likes. Light? Viu, 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 viu. Ué, não, não, não. Toda aí, também. Ah, não! Toda aí! Não! Eu não tenho medo, sim. O que está dizendo? Boa, viu, 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 viu. Na', não, não, não. Para! Eu não sei o que é Suelis. Oi, Donizete, como está no Lí? Oi, você é bem-vindo e tu gosta? Tu gosta do músico de cantor? Eu não sei o que é Suelis. Eu não sei o que é Suelis. 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 Boa, eu acabei de quebrar essa mão aqui. Ah, sacado! Suelis. Suelis. Eu também, Donizete. Mas eu sou. Olha, gente, diminuiu para 44 inscritos. Que isso? Meu Deus! Olha! Suelis, mãe, que ótimo, por favor. Olha, gente, meu Deus. Gente, é fofinho. Eu tô com uma coisinha pra cantar. Eu nunca apareci coisinha assim aqui. Desculpa. Quebraria tudo mais bonito. Ó! O Pedro tava doente. Semana passada eu tava em live. Eu tava aqui em live. Tava fazendo live. Tava bem legal a live. E aí o Pedro começou a funcionar. Shoute vocês! A gente, combinou, Ama. Es sidechicou. Irás. Muito mais minhas coisas. Trago nos 10, 2, 3, 7, 18 EMUSMO, Oxiência, Te e Às vezes a gente não vai bem, né? Acontece muita coisa na vida, gente. Gente, não esqueçam de mandar um art me. Por favor, vamos retirar esses art me. Por favor, vamos retirar esses art me. Por ser um desart me, a gente tem a cara que se fica com a arte. Eu sei. Boa noite, ele e mim. Eu também tenho saudade, gente. Eu estou muito confusada na vida. Só que eu mudei minha rotina Agora com o Pedro Branco Eu tinha que mudar algumas coisas E aí... Eu vou fazer agora 1% nesse horário da manhã das horas que eu vou pendurar aquele domingo Obrigada, David Eu vou pendurar aquele domingo Mas para morar aquele domingo eu vou online Eu vou senti 9, 10 horas Eu vou fazer isso Eu vou ensinar a música Eu vou ensinar a música Eu vou ficando da vida Eu vou ficando de casa Gente, eu quero que vocês não falham Eu vou ir para sedentar Uma semana saindo de live Vocês nem sentiram saudade, né? Vocês nem sentiram falta Oi, Rafa Oi, Claudio Tudo bem? Obrigada Tchau 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 Tchau